Um corpo foi encontrado na manhã desse domingo em Honório Bicalho, às margens do Rio das Velhas. No trecho entre essa passarela e a estação de tratamento de água da Copasa. Tiago Ferreira da Silva tinha 33 anos e morava com o pai em Honório Bicalho. Ele era divorciado e não tinha filhos, segundo informações de uma de suas irmãs. De acordo com a polícia militar, ele foi identificado pelo pai, pelas tatuagens e por roupas que usava no mesmo dia em que foi dado como desaparecido. No dia 7 do 6, isso foi numa sexta-feira, o pai da vítima, ele foi até a polícia civil e deu queixa, prestou queixa sobre o desaparecimento do filho. Nesse dia, ele alegou que o filho havia saído de casa desde a sexta-feira e até então não tinha retornado. O motivo do desaparecimento de Tiago ainda é desconhecido pela família. O pai dele alegou apenas que o filho estava fazendo uso excessivo de drogas e álcool. Inclusive, a perícia, em uma análise preliminar, constatou que não havia sinais de agressão no corpo.